Telespectador, tô aqui bebendo, DDD3399111443, manda sua mensagem e vai aparecer aqui no telão. Ah, eu não gosto de mandar mensagem pra jornal não. Gosta sim, gosta sim. Seja um ser humano bonzinho, vai lá, vai lá. Lute contra essa parte que tá falando pra você não mandar. Isso, pega o celular. Mande, 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 mande. O que é que eu ganho com isso? Abraço, carinho, interação, relaxa. Aquele noticiário pesado, a gente dá aquela quebra. É bom, vem, vem, vem. Olha, Líria, mais conhecido que uma casa onde eu tomei o Cucunobis, mostrou que agora. Você reconheceu? Você foi lá em casa. Alô, Edésio. Alô, Edésio, tamo junto, garoto. Isso aqui é um grupo de WhatsApp, gente. Na verdade, é um grupo de infância, amigos de infância, né? Aqui é meu irmão Gilson, Edésio, que mandou a foto. Betinho, amigo e irmão. Tiãozinho Lazzarone, amigo e irmão. Ronaldo, velha guarda da Máfia Azul, amigão meu. Sérgio, meu primo e irmão. Esse aqui que chegou lá como convidado. Esqueci o nome dele, Edésio. E aqui sou eu. Olha lá a camisa que eu tô com ela, Lúmano. Papão da Curuzu. Olá, amigos do Balanço Geral. Olha o grupo da Ruinhapim Futebol Clube se reunindo presencialmente pra ver o jogo do Galo versus Cruzeiro. O cardápio foi um excelente arroz carreteiro. Tava bom, menina. Edésio, de volta à Redonda, veio exclusivamente pra assistir o Clássico em Minas e fazer o arroz carreteiro. Ah, o Gabigol. Eu ia te chamar, Gabigol, mas eu imaginei que o Cruzeiro ia perder. Falei, deixa o Gabigol pra depois. Obrigado, Edésio, pelo registro, pela foto, pelo carinho. Todos vocês aí. Forte abraço. Aí são amigos, irmãos, né? Irmãos. Ué, são gêmeos? Parece. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pras minhas mocinhas. Nauana e Nayara. Não é possível que não são gêmeos. A Nauana é a irmã da Nayara. Elas adoram o seu jeito de apresentar o beijo. Adoram mesmo. Um beijo pra elas. Nauana e Nayara. Deve ser tipo negócio de dupla. Quem fica do lado de cá é Nauana e Nayara. É, ué. Nesse horário, elas estão saindo pra escola, mas sempre dão uma paradinha pra te ver. Até elas te acham nota mil. Elas me acham nota mil porque elas são inteligentes. Elas estão indo pra escola, ó. Inteligente. Aí, ó. Somos o bairro Jardim Pérola. Meu nome é Luciene. Luciene, vou marcar depois pra tomar um cafezinho e dar um abraço nas meninas aí. Eu quero saber quem é a Nauana e quem é a Nayara. Eu acho... Hã? A Nauana tá sorrindo? As duas tão sorrindo. Aqui tá de azul? Ah, as duas tão iguais? Essas são gêmeas. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou o Geraldo. Você anota mil. Meu nome é Néas. Alô, Geraldo! Tamo junto, Geraldo. Tamo junto. Onde é que você tá, Geraldo? Qual bairro, qual cidade? É, agora eu falei rápido, que nem o Fantônio. Boa tarde, Nico. Passando pra desejar um feliz aniversário pra minha amiga Claudete Duarte, do Santa Rita, que fez aniversário domingo. Canta parabéns pra ela aí. Mil dedinhas. Vamos cantar um parabéns pra Claudete. Vamos cantar? Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de... Viva ela, Claudete! A Claudete tá lá no Santa Rita! Boa tarde, Nico. Cheguei agora da escola. Eu e meu amigo. Sou o Vinícius. E meu amigo se chama Milton. Manda um oi pra gente aí. É o Vinícius e o Milton. Onde é que vocês estão? Chegou agora, mas chegou de onde? Da escola. Qual escola? Onde é que você tá? Me conta sobre isso, Vinícius. Tamo junto? Próxima! Boa tarde, Nico. O melhor apresentador no melhor programa da TV brasileira. Gente do céu. Quando eu leio uma coisa dessa... Rapaz, isso me envaidece tanto. Hã? Não, mas... Nem vai dessa pra ficar mascarado, não, rapaz. Me enche de responsabilidade. É, porque eu tenho que ser a mesma pessoa aqui, no vídeo, a mesma pessoa fora do vídeo. A mesma pessoa de caráter aqui, a mesma pessoa fora. É, ó lá. Um forte abraço, meu irmão Nico. Ué! Manda um abraço pra galera do rock e pra minha esposa, Jaqueline. Herbert Avelar. Galera do rock. Ele tá com a guitarra Gibson ali bruta, hein? Ah, se não for Gibson, é assimilado a Gibson, né? Ó! Ó o Nike balançando a cabelo. Cabelo com o rock. Pra você ser roqueiro, você tem que ter cabelo, Nike. Hã? Tem, existe roqueiro careca. No Herbert Viana é outro caso. Esse é o Herbert Avelar. Nico, eu e minha esposa Isabel não perdemos o balanço geral na hora do almoço. E o Jornal do Solo Bernardo à noite. Jornal do Solo Bernardo... Ih, mijeco, ó! Logo mais 6h55, pontualmente, aqui na Leste. O Solo chega dando show de audiência. Alô, Saulinho, tamo junto. Saulinho é meu professor, rapaz. Você e sua equipe são nota mil. Sou de Patinga, Vila Celeste. Israel, aquele abraço. Ele e a esposa, Isabel. Tamo junto. É. Um abraço também. Eu falei há pouco com um jovem que mora em Framingham, que pertence ao estado de Massachusetts. Não, eu conversei... Ele falou português, eu converso inglês com ninguém. Não, você é doido? Eu até falei pra ele. How are you, my friend? Aí ele começou a desembolar. Falou, ó, o negócio é o seguinte. Só cê essa frase aí. Você tinha que responder igual a professora ensinou. How are you? Você tem que responder. I'm well, and you. Aí eu respondo, I'm fine, thanks. Só aprendi isso na escola. E the books on the table.